Oi, gente, Lorena aqui. Tivemos alguns probleminhas com o áudio em alguns trechos desse episódio, mas ele está incrível, foi um bate-papo super legal. Não deixem de escutar. A cidade é o lugar do mundo que mais se move, e os homens também. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a arte de caminhar, o uso do território pelos homens lentos. Esse é mais um episódio do Especial TCC. Meu nome é Luana Chaves. O meu é Lorena Costa. E está começando mais um episódio do Além da Arquitetura. E hoje, se você caiu aqui de paraquedas, a gente tem mais um tema de TCC incrível. E a gente está com uma convidada super especial, né? É a arquiteta e urbanista Larissa Conceica, que vai falar um pouquinho do processo dela de TCC, de pesquisa. Seja muito bem-vinda, Larissa. Vem seu peixe. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Bom, gente, meu nome é Larissa Conceica. Eu sou recém-formada em arquitetura urbanista. Já posso me chamar de sucesso urbanista, graças a Deus. Eu sou aqui de Belo Horizonte mesmo. E atualmente eu venho trabalhando com trabalhos autônomos, em estrutura. Gosto muito da área de urbanismo, de falar da cidade. Foi inclusive por isso que eu fiz meu TCC mais voltado para ela, né? E vamos falar um pouquinho sobre essa construção. Ai, que legal. A gente leu, assim, o seu trabalho. Ficamos encantadas. Gostamos muito. Muito obrigada. De tudo, de tudo mesmo. Do tema, do livro, né? É o livro ou é uma revista? É o livro. Nossa, achei lindo. Não estamos muito familiarizadas com o tema. Então, resolvemos trazer você aqui para discutir. Eu acho que não é um tema tão comum. Como é que esse tema surgiu? Como é que você resolveu falar sobre a arte de caminhar? O que é que te motivou a falar sobre isso no seu TCC? Conta para a gente como que foi esse processo. Então, gente. Esse processo aqui, o TCC, ele foi assim... Nossa, muitas altas e baixas. Começou lá em... No segundo semestre de 2019, eu fiz uma matéria chamada Literatura e a Cidade. E lá a gente começou a falar um pouco sobre... Assim, de uma maneira mais poética sobre a cidade, sabe? Era com o professor e ele era assim um pouco mais poético. Ele é poético, ele é escritor. E aí ele apresentou para a gente o Planer, que é um caminhante da cidade, que vai na cidade, observe, enfim. E aí, coincidentemente, em janeiro de 2020, eu participei de um encontro de estudantes de arquitetura, que também teve como tema essa caminhada na cidade, essas pessoas na cidade. E aí eu já estava para iniciar essa pesquisa do TCC. E eu levei esse tema para as professoras, para elas me ajudarem a desenvolver. Já estava com uma... já tinha, assim, essa ideia da arte de caminhar. Eu queria falar sobre isso, sobre encarar a cidade e, assim, monografia na arquitetura. A gente sabe como é que é, né? Muita gente, quando pensa em arquitetura, só pensa no projeto. Mas eu falei... Eu gosto de escrever, eu gosto de ler. Eu falei... Ah, agora que eu posso ser eu, mais do que nunca me esquecer, eu vou fazer isso aí que eu gosto. E aí eu levei esse tema. E aí, de primeira, a professora falou... Nossa, adorei o seu tema e tal. Muito legal falar de caminhada estética. E para quem pesquisa, assim, essa coisa do caminhar na arquitetura, é muito comum falar. Pode dizer assim, talvez a gente não tenha tido tanto contato para monografias, as que existem, até que tem muitas. Porém, essa minha professora, ela falou comigo... Olha, Alias, eu te conheço, falo com a minha professora em alguns períodos, te conheço, sei que você é uma pessoa muito de luta social, de gostar de ir para a rua. Por que você não fala da cidade, da arte de caminhar como uma coisa mais social? E aí ela me apresentou esse termo, homens lentos, que a gente, assim, quando a gente se prepara com ele, a gente fala, gente, o que será, né? A gente pensa logo numa lentidão, o que será isso aí? Mas é um termo do professor Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro muito famoso, que é uma conhecida do Milton Santos. Leia Milton Santos, é muito importante. E aí, nada mais é do que os homens pobres. Quando a gente fala de lentidão, a gente está falando desse progresso que demora para chegar para a pessoa pobre, né? Então, a lentidão é de respeito a isso, essa velocidade dos processos da cidade, a velocidade de como tudo acontece na vida do homem pobre, é tudo mais lento, realmente. Não é aquela rapidez que é talvez para a pessoa que tem uma condição financeira, ou para a pessoa que está, sei lá, trabalhando em grandes empresas. Então, eu decidi falar sobre isso aí, sobre essa cidade que a gente vive, esse organismo muito doido, que a gente estuda em arquitetura, mas que tem, assim, pessoas de todos os tipos. E aí, foi uma meia pesquisa. E foi difícil, assim, para você estruturar o seu trabalho? Você falou que você teve que ler muito Milton Santos, foi a primeira vez que você teve que ler ele mais, assim, teve mais contato? Como que foi? Então, eu já conhecia o Milton Santos, mas eu não sabia do, assim, o tamanho que era o Milton Santos, né? E aí, eu comecei a ler, é muito complexo, o Milton Santos, ele é um geógrafo, então, assim, eu fui para uma área totalmente nova, para você ter noção, eu realmente assisti a aula de geografia, do curso de geografia, para eu conseguir entender conceito de espaço, de território, que é muito diferente na arquitetura. São conceitos, assim, que em cada área é uma coisa. Então, realmente, foi um trabalho que, na primeira fase de estudar o PCC, exigiu muita pesquisa. coisa, mas é aquela coisa, eu já sabia do que eu queria falar, eu gostava do tema, então, assim, descobrir mais sobre o tema foi muito legal. Não foi aquela coisa maçante que poderia ter sido, porque, né, ler todo dia a mesma coisa, eu fiquei ficando meio chato e tal. Mas foi muito legal, eu fiquei, inclusive, muito surpresa de... A medida que o PCC foi passando, eu fui gostando, cada vez mais, sabe, eu me sentia, não me sentia mais que era uma obrigação, eu sentia que era uma curiosidade, que todo dia eu estava ali, eu estava aprimorando. Exigiu muito estudo, mas eu acho que, inclusive, isso é tão modifico, que é escolher um tema que você goste muito, porque ele não é uma obrigação, ele vira uma curiosidade, um caminho para você se ver. No texto, você fala sobre cidade fragmentada, o que seria isso? Então, a cidade, a gente sabe, né, uma arquitetura que ela é construída um centro, os subúrbios e as margens. Essa fragmentação que a gente está falando, porque, assim, se a gente pega, por exemplo, o exemplo da cidade de Belo Horizonte, que é uma cidade planejada, que tem ali a avenida de contorno como o seu centro principal, o lado de fora, ele já é um pouco menos desenvolvido, digamos assim. A atenção da cidade, ela não está tão voltada para o subúrbio, né? E menos ainda para a margem, que é onde estão as favelas, é onde estão as pessoas mais marginalizadas, enfim. E a cidade fragmentada, ela é exatamente isso, essa divisão que a cidade tem do centro, subúrbio, margens e, sabe-se lá, mas o quê? E, às vezes, dentro do próprio centro tem uma própria divisão, né, de lugares, sei lá, mais ricos ou menos ricos, enfim. Nesse sentido, assim, para não ser muito teórica, né, eu vou falar desse sentido. E lá você conta, né, um relato de uma viagem que você fez, que você teve o primeiro contato. Você poderia falar um pouquinho mais dessa viagem, da experiência? audiência. Gente, eu amei o que vocês estão falando, que vocês viram, fizeram desistir de casa, aí que xixi, todo mundo levou essa CC. É seu! Muito! Lembra que eu e a Lorena estavam até conversando, que a gente não debate muito dentro da faculdade, a gente vê uma coisa super mega, assim, né, superficial, e é super importante ter esse debate, assim, para até a gente pensar em possíveis soluções, o que a gente pode fazer para tentar mudar um pouco, né, desse cenário. Nós, como arquitetos, né, pois é, gente, então, para vocês verem, quando eu comecei a fazer esse tema, é o que eu falei, eu comecei o tema por conta dessa viagem, que foi do encontro de estudantes de arquitetura. Foi lá em Santa Catarina, numa cidade que, assim, é um centro histórico, é muito bonito e tal, tinha Marte, a Gouca, tinha aquela coisa linda, a gente, naquele clima de encontro de arquitetura, que é muito legal, inclusive estudantes de arquitetura vão para os encontros, porque é muito importante, são temas, assim, muito legais, enfim. E aí, a gente, todo dia tinha uma deriva, que é o quê? É como se fosse uma excursãozinha para fora, a gente fica num campo, né, então é como se fosse uma excursão para fora desse campo em todo dia. E aí, durante, como eu falei, o tema do encontro era a caminhada, era a transurbância, que é uma palavra, assim, é um termo de um arquiteto francês, que chama, francês, não, perdão, italiano, que chama francês Carrere, e ele criou esse tema aí, que é para falar exatamente dessa, de tudo que acontece na cidade. Nesse caso, a caminhada é uma dessas coisas. E aí, eu fui para esse encontro, aquele clima todo e tal, a gente nasce na rua, conhecendo a cidade, e aí, fez uma deriva em específico, que era para a gente desaprender a andar pela cidade, porque nós ali éramos turistas, então a gente estava onde? No centro histórico, nos museus, é a cidade onde a Anitta Garibaldi nasceu, então tinha toda uma estátua dela, aquela coisa, fotos muito bonitas, enfim. E aí, eles levaram a gente, na verdade, eles dividiram dois grupos, dessa deriva, uma parte do grupo foi para esse centro, muito bonito e tal, restaurado, e a outra parte foi para uma vila, chamada Vila Vitória, e lá em Laguna, a principal fonte da economia é a pesca, e tem a pesca, assim, mais industrial, e a pesca artesanal. E lá nessa Vila Vitória, era onde morava a maioria desses pescadores artesanais. E assim, gente, é impressionante, porque, como eu estava com essa visão de turista, do centro histórico, daquela coisa restaurada, tudo muito bonito, quando a gente chegou na nossa Vila Vitória, foi muito impressionante, porque, assim, era 10 minutos do centro, que você teria noção, porque o caminho, assim, já não tinha asfalto. Aí você já notava que as casas, elas já estavam muito mais simples. E aí, quando a gente chegava na beirada do mar, era casinha de palacito. E aí, lá, o pessoal lá chamou a nossa atenção para essas casas e tal, e falou, olha, gente, onde a gente estava, que é o centro histórico, é o centro espetacularizado de Laguna, onde a gente, é onde, quando você pesquisa Laguna, é a primeira coisa que aparece. Só que aqui, nessa parte que a gente chama de espaço opaco, que é onde não tem tanto, assim, onde não tem tanta tecnologia, digamos, onde não tem asfalto, onde as pessoas olham menos, onde, quando você pesquisa Laguna, não aparece de jeito nenhum, porque ninguém quer ver casinha de palacito, casinha de palinho, enfim, né? Eles chamaram a nossa atenção para aquilo ali, sabe? Que dentro da cidade tem, sim, tem o centro espetacularizado lá, o centro bonito, que aparece nas fotos, mas tem também a margem, onde moram as pessoas mais simples. E esses pesquisadores, eles são quem move a economia da cidade, mas eles não têm tanta atenção. Então, assim, eu voltei dessas viagens, já com essa ideia de chamar, no caso, eu aplicaria essa ideia em Belo Horizonte, de chamar a atenção para isso, de ter o centro de Belo Horizonte muito bonito, quando você pesquisa, você vê a Lagoa da Pampulha, você vê as obras do Nia Maia, você vê que é uma cidade toda desenvolvida, mas a gente tem também uma margem, a gente também tem favelas, tem ocupações, tem lugares que não têm saneamento básico, muitas vezes a gente não tem noção nenhuma, a gente, talvez, na arquitetura, tem um pouco mais, mas quem está vendo de fora, não tem. Então, a minha intenção foi trazer isso. E aí, eu resolvi focar no homem, porque o homem é quem controla a cidade. Assim como lá em Laguna, os pescadores moviam a economia, chamavam a atenção para aquele centro, de certa forma, porque lá, por exemplo, o restaurante, quando eu tinha um restaurante, eu falava assim, ah, o nosso peixe aqui é da pesca artesanal, mas quem é que pescou esse peixe, sabe? Cadê esse homem? Cadê o rosto dessa pessoa nesse cardápio? O que é o nome dessa pessoa? Ele não existe. Você procura, você também não acha. Você tem que ir muito fundo, você tem que sair do seu zone de conforto. E aí, eu vim assim, movida com essa ideia. E aí, eu cheguei nos homens lentos, cheguei no... Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre... Eu fiz entrevistas com pessoas específicas. E eu acho que foi isso aí que me fez continuar nesse caminho, até voltando no assunto que eu falei de não ver como obrigação, porque as pessoas são muito curiosas. Então, cada vez que eu estava perto dessas pessoas que eu entrevistei para fazer esse trabalho, era uma nova descoberta. Então, eu acho que isso também ajudou, sabe? A não ser desinteressante ou monótono. Era sempre uma nova descoberta. Achei muito legal que você trouxe essa parte da reflexão, dessa reflexão tanto teórica quanto da experiência que você viveu e fez essa relação no seu trabalho. Isso ficou muito bacana. Eu achei legal, porque quando você comentou lá, eu lembrei muito de Santa Luzia, porque quando você vai conversar com alguém de Santa Luzia, ele fala, lá em Santa Luzia, como se fosse uma coisa distante, sabe? Como se fosse outro lugar. Sim! Lá em Santa Luzia. E aí, tem essa distância do centro histórico, realmente, que a gente acaba valorizando mais. É o que você falou. Vende, né? Tipo, se você pesquisar, provavelmente, Santa Luzia vai aparecer, com certeza, mais a parte histórica, enfim, dos casarões e das igrejas. E esquece, por exemplo, lá do São Benedito ali, que tem vários problemas em relação ao urbanismo, enfim, a estrutura. e a gente realmente esquece e acaba valorizando só esses pontos, assim. Gente, isso é muito engraçado, porque depois que eu comecei a pesquisar, você ficou tomado, né? Você começa a ver a pesquisa em quanto é lugar. E aí, eu comecei a pensar, por exemplo, em Ouro Preto, que é uma cidade que eu já fui várias vezes. Só que, assim, eu sempre vou no centro histórico. Eu sempre vou ali na ruína de pedra, na igreja tombada, ai, a luz já viu que lindo, comprar coisas de pedra, sabão. E aí, eu comecei a pesquisar. E, assim, Ouro Preto, que é aquela cidade que a gente tem aquela ideia, que é toda bonitinha, que é toda tombada, ai, patrimônio mundial. Gente, Ouro Preto também tem a margem, também tem as pessoas marginalizadas, tem as pessoas que moram e vivem ali todos os dias e que saem lá da margem para trabalhar nesse centro. E elas não aparecem de jeito nenhum, de maneira alguma. É impressionante como que é um processo que acontece. Se você parar um minutinho para tentar, você vai perceber o que acontece em todas as cidades. E é dentro do Brasil, fora do Brasil. É assim. É muito interessante, sabe? Eu acho que é levar para esse lado social mesmo, sabe? É sair dessa técnica da arquitetura e começar a pensar a cidade como um lugar onde as pessoas moram, sabe? Não é só o turismo, não é só o dinheiro, não é só a economia. É a vida das pessoas, eles girando o tempo todo e a gente entrando lá o tempo todo. E tem alguma coisa que o arquiteto urbanista possa fazer para melhorar essa relação das pessoas nesse espaço? Porque o que eu percebo é que o que a gente aprende às vezes na teoria ali na faculdade não é realmente o que acontece na vida real. Exatamente. Então, eu estudei muito urbanismo, assim, a teoria para tentar chegar numa conclusão final desse trabalho, né? Como eu falei, eu entrevistei pessoas que eu queria realmente iluminar nesse meio todo da cidade, essas pessoas que trabalhavam mais com um trabalho mais manual, não trabalham com tecnologia. Eu acho que o arquiteto como mediador entre essas vozes, essas pessoas e a cidade que a gente constrói de maneira técnica, eu acho que a gente tem que prezar cada vez mais por estar perto das pessoas, sabe? Sabe aquele diagnóstico que a gente faz quando a gente vai começar um projeto? Eu acho que é focar nele. O que que essas pessoas que vão ver essa obra aqui, que vão ver essa construção aqui todo dia, o que que elas querem? Porque o nosso trabalho é atuar ali como arquiteto durante um tempo e depois a gente sai e as pessoas continuam vivendo. Então, eu acho que é deixar as pessoas participarem. Obviamente, para isso ocorrer, para todo mundo ficar satisfeito, a gente teria que passar por uma construção de uma sociedade toda. A gente está falando de capitalismo, a gente está falando de desigualdade social, só que eu acho que como arquitetos, a gente tem primeiro essa missão de mediar essas vozes mesmo, de chegar onde a gente vai atuar e falar o que vocês querem? O que que esse espaço significa para vocês? E até o final, sabe, continuar perguntando para essas pessoas o que que elas acham, o que que pode melhorar, porque elas têm muita opinião. Elas moram ali, elas sabem o que elas sentem, os espaços, eles carregam a vida das pessoas. Tem uma frase que a minha orientadora luta, que fala que a cidade é o lugar onde a vida das pessoas acontece, sabe, é muito mais do que só técnica, só, sabe, a gente chega lá na Praça da Liberdade, por exemplo, fica muito impressionado com o prédio do Niamai, ou com, lá na Pampulha, ou sei lá, em qualquer lugar do Brasil, você fica, mas o que que aquela construção ali abalou na vida daquelas pessoas que moravam ali antes, sabe, quem são essas pessoas? Então, eu acho que é conhecer o nosso público e é tentar da maneira que você não vai conseguir de maneira alguma agradar todas as pessoas, mas talvez chegar num acordo que agrade ou que não atrapalhe a maioria é importante, sabe, o Milton Santos, ele, eu acho que um dos motivos de eu ter inserido tanto ele no meu trabalho foi porque ele, ele estancara muito a essa verdade da cidade, que a cidade é um lugar assim, muito cru, que acontece muita desigualdade, quando a gente para para pensar, tem muita gente passando muita dificuldade enquanto tem gente, assim, né, vivendo uma vida absurdamente rica, enfim, e no final ele fala que, no final de toda reflexão dele, essa reflexão verdadeira, né, ele fala sobre a cidade ser o lugar do homem, a cidade ser o lugar, que as coisas acontecem, que as pessoas criam memórias, que as pessoas têm o dia a dia, sabem onde elas controlem as famílias, então eu acho que é isso, eu acho que o aspecto precisa ser um pouco mais sociólico, ser um pouco mais sensível, mas humano mesmo, a gente parar talvez um pouco de pensar só na técnica e começar a pensar realmente no outro, acho que é isso. A sua pesquisa é realmente uma pesquisa aplicada, você pegou os conceitos ali de Milton Santos, e foi aplicar, você escolheu aí o bairro Sagrada Família na Zona Leste de Belo Horizonte, tem algum motivo para você ter escolhido esse bairro para aplicar a sua pesquisa? O Sagrada Família é o meu bairro, é o bairro onde eu cresci, e assim, como eu falei, essa pesquisa teve muitos altos e baixos, e um desses altos e baixos foi a questão da pandemia, de início eu queria fazer uma pesquisa voltada para Belo Horizonte, eu ia acompanhar, vários homens lentes, escolher, por exemplo, um trabalhador, um estudante, um tratador de resíduos, um lixeiro, várias pessoas que caminham na cidade, a minha intenção era essa, e aí a pandemia veio e eu tive que se adaptar, e aí o que acontece, eu fui de uma família de imigrantes, minha família chegou em Belo Horizonte em 1903, e eles vieram aqui para o Sagrado Família, e assim, eu sabia dessa história da minha família, eu sabia que os meus passados tinham sido febreiros, marcineiros, o meu pai é lanterneiro, e aí eu falei, gente, eu acho que eu estou tentando achar pelo e ovo dentro do Belo Horizonte quando o meu terceiro está aqui, sabe, ao meu redor, onde eu moro há 25 anos, então eu vou trazer para cá, e aí eu comecei a pesquisar sobre o bairro, comecei a descobrir essas coisas que o Sagrado Família, chama Sagrado Família porque, não por conta da igreja, a gente pensa logo numa coisa cristã, mas por conta dessa proximidade das pessoas, lá no início de Belo Horizonte todo mundo se ajudando, e aí eu comecei a, eu ia fazer só com pessoas da minha família, só que aí eu andando aqui no bairro, durante o tempo que eu estava escrevendo, eu comecei a, eu descobri, na verdade, alguns comércios, assim, mais simples, mais manuais, que eu falo de um sapateiro e de um outro que pinta o Rímite, esse homem querido, que é muito amigo dele, ele é pintor de faixas, e aí eu conversava, eu fui encomendado para vocês verem, como o negócio era para acontecer, eu fui encomendar uma faixa para um outro trabalho meu, comecei a conversar com esse moço, e aí ele começou a falar muitas coisas, falar, falar, e esse moço não é que eu sei todo, parece que ele sabia o que eu estava precisando, e aí eu fui lá e conversei com ele, ele começou a me contar coisas do bairro, que ele se sentia atendido por determinadas coisas que aconteciam no bairro, o Sagrado Família, para quem não sabe, ele vem sofrendo um processo de especulação imobiliária, e por conta disso as pessoas, elas têm saído daqui, que a gente chama de gentrificação, porque o custo de vida tem aumentado muito, e apesar de ser um bairro da Zona Leste, uma zona muito desenvolvida de Belo Horizonte, as pessoas que moram aqui, muitas delas, são parentes daqueles imigrantes, e que não melhoraram o processo de vida financeiramente, então assim, morar aqui hoje em dia é um desafio, e aí eu trouxe a história dessas pessoas, e com isso eu fui, foi algumas coincidências, sabe, a história do bairro, a história das pessoas, eu fui fazendo um encaixe, e deu o que deu, e assim, deu muito bom, na verdade, foi, parecia que tinha que ser, eu até falo que foi uma maneira assim, de me reconectar com o meu lugar mesmo, e de perceber, sabe, essa sensibilidade que eu como arquiteto deveria ter, ao entrar no lugar dessas pessoas, e aí foi isso. Bonito ver você falando do seu trabalho. Eu fico, eu fico, eu fico assim, foi um trabalho que mexeu muito assim, com emocional mesmo, com descoberta, porque hoje em dia eu falo que assim, para eu caminhar hoje, para eu ter essa possibilidade de mudar a vida de outras pessoas, que eu entro, como profissional, eu tive que mexer nessa história, e é uma maneira de eu valorizar, sabe, para eu correr hoje, para eu tentar mudar isso, muita gente teve que vir realmente caminhando, para eu conseguir correr hoje, tentar mudar de alguma forma, e ter essa missão como profissional, então, é o que eu falei, eu acho que assim, as coisas elas aconteceram da forma que tinham que acontecer, essa pesquisa, ela quase que se guiou sozinha, eu só estava ali, mediando, inclusive uma coisa que eu até pensei, quando vocês me chamaram, tem muita gente que leu a minha pesquisa, falou assim, nossa, você falou em primeira pessoa no PCC, gente, eu tinha muita insegurança disso, de falar assim, eu, porque quando eu estou falando de um bairro, eu falo em primeira pessoa, e aí eu consultei a minha orientadora, e eu acho que fica como dica também, que tudo bem usar a primeira pessoa no trabalho acadêmico, desde que seja uma coisa, tem um sentido, obviamente, mas que seja também uma coisa regrada, o meu trabalho, ele busca trazer a minha visão, porque, querendo ou não, eu estou arquiteta, eu estou agora, mas eu estava ali nessa formação, e por eu ter essa familiaridade com o bairro, com essas pessoas, e algumas dessas pessoas que eu entrevistei, eu tomei essa liberdade de falar em primeira pessoa, acredito, assim, na minha concepção, que não foi gerado, levei muito pro chão de orelha, porque tinha hora que o ego batia, eu estava falando muito eu ali, mas deu tudo certo, no final a gente revisou, e deu tudo certo. Ficou muito legal, e você traz essa diferença na diagramação do livro. Sim, sim, ficou muito legal, ficou. Lá na parte que eu falei dessa viagem, eu coloquei como se fosse um diário de bordo, para parecer um pouco mais impessoal, para parecer ali, eu sei que sou eu falando, minha experiência, mas depois daqui é só a experiência dos outros, a minha visão está ali distreta, mas eu estou aqui ainda. E eu acho muito legal isso que você falou, porque aproxima, assim, da pesquisa, então a gente que está lendo, acho interessante porque a gente consegue ver a sua visão, sabe, não é só, enfim, citação e tal, então eu achei muito, 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 muito legal mesmo. Pois é, gente, assim, eu tinha que falar muita coisa teórica, e no início eu achava que estava, assim, bem chato, sabe, eu não queria fazer um trabalho que fosse chato, inclusive, a minha orientadora, ela falava muito para fazer um CC, se qualquer pessoa pudesse ler, e mil contanto, como eu falei, é muito difícil, então, assim, a minha missão, ela foi realmente tentar produzir todos esses conceitos, então tinha hora que eu tinha que colocar ali uma situação, colocar uma palavra mais difícil, explicar um conceito mais complexo, mas, eu acho, assim, na minha visão, assim, de quem fez o trabalho, que ficou ok, dei para algumas outras pessoas lerem, elas falaram, ah, tem hora que dá uma bolada, aí a gente lê de novo, é um trabalho construído, assim, para que não só pessoas da arquitetura possam ler, mas, assim, aqui no meu bairro mesmo, eu tenho tentado divulgar, porque aqui no Sagrada Família mesmo, a gente tem uma defasagem histórica muito grande, eu tive que fazer muitos conceitos no arquivo público, eu imagino em outros bairros que talvez não tenham, não sejam tão grandes, como que deve ser isso, né, de não ter história ali, mas, assim, a história também, ela é escrita todos os dias, as pessoas, elas estão ali para formar isso, eu acho que é importante divulgar, sabe, para que as pessoas no futuro possam ser tudo claro, são muitas percepções dentro de um trabalho solo, é um negócio que muda a gente mesmo, no PCC, em todo sentido, nossa, é teste de paciência, é teste de, então é loucura, né, lá também no seu PCC, você trouxe, né, a visão de outras pessoas sobre o bairro, e como foi, tipo, entrevistar essas pessoas, você fez isso antes da pandemia, como que também foi esse processo, assim, dessa parte de entrevista? Como eu já moro aqui, eu conheço muita gente, então eu procurei em quem eu conhecia, em quem eu sabia que tinha alguma coisa para falar, assim, sabe, que eu acho que poderia acrescentar. Foi durante a pandemia, algumas pessoas eu falei para o WhatsApp, outras eu, sei lá, ia no portão, ia na casa, mas até eu tomar uns cuidados, óbvio, mas foi, foi, olha, eu acho que eu reconheci o meu bairro, sabe, tem uma parte do texto que eu falo que, como conclusão, eu achava que fazer o PCC no meu bairro ia facilitar, mas, na verdade, foi muito difícil, porque o fato de eu já ter uma visão consolidada sobre algumas coisas, fez com que eu tivesse que desconstruí-se para passar para o papel. Então, eu tive que, eu fui uma estrangeira, assim, no bairro, sabe, eu tinha a minha visão, mas eu guardei ela, em algumas horas, eu até poderia falar, agora eu estou vendo a especulação imobiliária acontecer, mas eu sei que ela está acontecendo, porque outras pessoas me falaram que antes não era assim, até porque essa questão da especulação imobiliária, ela não é uma coisa muito falada, que a gente está vendo os prédios crescendo, mas ninguém está fazendo nada, está todo mundo só deixando. E aí foi, eu acho que foi, sim, foi um novo conhecimento desse lugar que eu moro, sabe, e hoje em dia eu penso muito que quanto mais, quanto mais pessoas eu for conversando, agora não mais do TCC, mas no dia a dia mesmo, para trabalho futuro, quem sabe, eu vou descobrir novas coisas, eu vou descobrir que, por exemplo, há dois porteirões da minha casa que tinha um rio que passava até um tempo atrás, que se eu for ali na Silviano Brandão, que é a principal avenida aqui do Sagrado Família, e eu começar a procurar aquelas tampas de gosto, talvez eu possa achar algum registro de quando o Corrego da Mata, que é esse Corrego que passa aqui, quando ele foi canalizado, tem as datas, então é muito interessante, eu fiquei com muito material ainda que eu, assim, que eu queria ter colocado, mas eu achava que não cabia. então vai sair para trabalhos futuros, para mandar para o público, falar, gente, isso aqui é muito importante, não tem isso no público. Sim, é importante mesmo. Eu achei, assim, muito legal quando você faz o mapa de percepção, porque a pessoa fala ali que é a área hostil, a área de trabalho, a área agradável e tudo mais, e aí você perceber essa percepção, você, na hora que alguém falava, você tinha a mesma, não, isso vai mesmo de cada indivíduo, como que é, assim? Então, uma das perguntas que eu faço, uma das questões do meu PCC é quantas cidades existem dentro da cidade, né, e eu acho que esse mapa de sensações, ele é um pouco isso, porque você vê lá com as pessoas que eu entrevistei, que num mapa de ninguém foi igual, então, assim, sabe, é porque cada local da cidade tem um significado pra cada pessoa, então, assim, não é porque eu acho a região central legal, acho interessante, frequento bares, gosto de, sei lá, no mercado central, todo mundo vai ficar isso, tem gente que pode ter, pode ter morado lá e não gosta de ir lá, pode ter se ocorrido algum, sei lá, algum assalto, algum maltrato e ele não gosta por isso, a região da Pampulha, que é uma parte de Belo Horizonte, quando você joga Belo Horizonte na internet, é a primeira coisa que aparece, é que tem gente que não gosta, tem gente que acha feio, tem gente que acha sujo, tem gente que acha, associa com o trabalho e o trabalho não é exatamente a melhor coisa da vida, e aí, sabe, então, são uma infinitude de cidades, uma infinitude de sensações, cada pessoa vai ter uma visão diferente, tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar, e eu acho que é isso, sabe, é a gente respeitar, a gente entender com os profissionais, e não tem jeito, cada um é cada uma. Sim, e eu acho que até dentro do bairro a gente pode ter, né, isso, assim, essa sensação, não precisa nem ser a cidade e tal. Gente, é assim, é na rua, sabe, tem gente que não vai gostar de determinadas coisas na rua, igual uma coisa que eu falo, que assim, aí eu tenho que admitir que foi um texto totalmente pessoal, apesar de eu não ter falado em primeira pessoa, em um dos entrevistados eu descrevo que a rua ela era de pedrinha, que é a rua Barão de Focás, que é a minha rua, é onde eu moro hoje em dia, e ela era de pedrinha até um tempo atrás, e aí a gente tem aqui no Sagrado Caminho, na verdade é no bairro Urto, a Arena Independência, né, que é o, é um estádio que a gente tem aqui, e aí quando a Arena veio pra aqui, eles começaram a fazer algumas adaptações no entorno, por que surgir acessibilidade, né, enfim, não tinha como expandir calçada, então eles fizeram do jeito que deu, e aí na minha concepção foi de uma maneira muito insensível que essa transformação aconteceu, eu acho que, inclusive, como arquiteto hoje em dia, eu vejo como que pequenas coisas abalam a vida das pessoas, porque foi uma coisa que me abalou muito, que foi essa questão deles chegarem e cobrirem o asfalto sem comunicar, sem fazer nada, um dia eu acordei a rua era de pedra, no outro dia tinha um caminhão enorme na minha rua jogando asfalto, e assim, eu fiquei muito triste, porque eu tinha um carinho mesmo por essas pedrinhas, sabe, tem uma questão minha, pessoal, e eu conversando com vizinhos aqui, todo mundo ficou muito triste, sabe, eu não consigo pensar em ninguém que mora aqui que tenha gostado, mas, por exemplo, meus amigos que vêm aqui às vezes, passam de carro, nossa, sua rua é resistente, minha, nossa, dá pra passar aqui correndo e tal, não sei o que, eu falo, nossa, gente, isso é a maior tristeza do meu coração eles terem coberto essa rua, nossa, a gente chega a chorar quando cobrir, pra ter emoção, mas é isso aí, né, a cidade, o dito progresso que a gente, que é vendido tanto como uma coisa maravilhosa, mas que, sabe, abala as pessoas ali na particularidade delas, enfim, sei lá, é muita coisa, a cidade, ela mexe com a gente muito sentido, demais, e mais pro fim do seu trabalho, você fala sobre os homens que eram lentos e agora se transformaram em homens rápidos, temporários, você traz essa questão da pandemia, acho, né, super importante, não sei se você esperava trazer esse tema no final do seu trabalho, como é que foi isso, como é que você chegou, é esse novo conceito, né, você tá reinventando o conceito, inclusive, isso aí foi, assim, a maior discussão da minha banca, porque eu questionei o Milton Santos ali, né, foi muito assessorado pela minha orientadora, porque, nossa, pra questionar o Milton Santos, coragem, mas, o que que acontece, eu afirmei durante a pesquisa inteira essa questão da lentidão, de realmente, de existir quase uma lentidão literal ali, sabe, de como que essas pessoas pobres, elas se deslocam na cidade, e aí veio a pandemia, e aí, gente, essa parte, ela surgiu, assim, como tudo no meu TCC, do nada, eu comecei, eu tenho um amigo que ele é estudante de geografia, e aí a gente, ele trabalhava no museu na época, um pouco antes da pandemia, e aí ele perdeu o emprego por conta da pandemia, né, os museus fecharam, a verba acabou, e isso aconteceu em vários setores, e aí, ele começou a trabalhar como empregador de aplicativo, e eu, como pessoa, assim, gosto muito de movimentos sociais, gosto muito de, de acompanhar, muito de minorias, enfim, eu achei, pelo Instagram, um vídeo dos empregadores antifascistas, que é um movimento lá de São Paulo, dos empregadores de aplicativo, que estavam lutando ali, pelos direitos na pandemia, como que o processo que eles chamam de uberização estava afetando os trabalhos deles, e aí, gente, eu senti completamente tomada por essa pesquisa, né, estava ali estudando e com tantos horrores, um dia, eu conversando com o meu orientador, eu falei, então, eu estava pensando que a gente está falando aqui de lentidão, a gente está falando sobre como que esses homens deles não conseguem fluir na cidade, não conseguem andar na cidade, não andar literalmente, mas assim, ter acesso às coisas da cidade, como que essas coisas demoram para chegar para eles, e agora, na pandemia, as pessoas ricas, as pessoas que têm condição de ficar em casa, elas estão em casa, e quem está na cidade, quem está andando realmente na cidade, são as pessoas pobres, e aí, gente, eu vim para vocês, no dia dessa orientação, a minha orientadora, ela ficou me olhando assim, a cabeça dela estava, sabe, girando, girando, o que está acontecendo? E aí, eu falei assim, pois eu, estou conversando com um amigo meu e ele está me falando que quando ele anda à noite na cidade, ele só vê empregador, ele não vê carro, ele não vê ônibus, ele não vê nada, ele só vê empregador, a gente de bicicleta, a gente de moto, você para nos restaurantes, é aquele tanto de moto, quem é? Ela falou assim, uma areça, não, você tem que pesquisar isso, você tem que trazer isso, é o seu TCC acontecendo ao vivo, isso aí é uma contradição da cidade, sabe, a cidade, ela é formada por muitos espaços, muitos territórios, por homens, mas também por contradições, e aí eu comecei a pesquisar, achei uma reportagem de um site que chama, se não me engano, Antropológicas, que são vários artigos de ciências humanas, de antropologia, teologia, tem algumas coisas sobre urbanismo, geografia, e o autor desse texto estava falando exatamente sobre isso, sabe, sobre como que a cidade, ela se contradiz, no meio do que a gente está vivendo, assim, desse perigo de estar na rua, quem está na rua, gente, é só a gente mais simples, a gente mais pobre, é só a gente que, se não for para a rua, não vai sobreviver, e aí, eu não tinha, assim, já me tocou, falei, eu não posso ignorar isso aqui, sabe, eu vou ter que trazer isso aqui de alguma forma, eu já fiz um desvio no caminho lá, quando eu falei da minha, da minha experiência pessoal, eu vou fazer outro, e vou fechar esse trabalho, deixando questões, sabe, para a gente, como arquiteto, como usuário, como cidadão, para a gente pensar realmente que cidade é essa que a gente está construindo, que cidade é essa que a gente quer para o futuro, porque a gente pensar que enquanto a gente está aqui no home office, trabalhando, reclamando, né, porque muitas vezes a gente reclama do nosso pedido, a gente reclama de ficar em casa e não ter liberdade de sair, tem gente que está saindo porque não tem escolha, e é isso aí, eu deixei em aberto, porque eu acho que eu não, eu não tenho termo, não tenho, não tenho como responder, a gente não sabe o que vai acontecer, o futuro, assim, a Deus pertence, e o que vai acontecer, quais vão ser as consequências, daqui a um tempo, quem sabe, eu consiga fazer um outro trabalho respondendo, mas, inclusive, essa questão, ela virou uma, uma questão na minha banca, exatamente porque um dos avaliadores perguntou, o que você acha que vai acontecer, e eu falei, eu não sei, eu não sei te responder, eu acho que, daqui a um tempo, talvez, se você me mandar um e-mail, talvez eu não consiga te responder, mas, assim, agora, eu estou esperando as coisas acontecerem como todo mundo, eu acabei de ler o seu trabalho, eu falei assim, é, arrangou, mas foi isso aí, a gente fica assim, sabe, é chamar atenção para outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque, assim, eu acho que se não fosse esse trabalho, talvez eu não tivesse percebido, sabe, e eu fiquei muito feliz de vocês terem lido, de vocês terem realmente estudado, porque, como arquitetas, talvez tenha mudado alguma coisa na cabeça de vocês, e aí, sei lá, eu acho que a gente tem muito o que pensar, tem muito o que fazer ainda, e, enfim. Não, com certeza, eu acho que traz uma nova visão mesmo, né, que eu falei, tipo, assim, que é uma coisa que a gente realmente não discute na faculdade, assim, a fundo, passa ali, partido, fala só do urbanismo maravilhoso e lindo, e a gente esquece dessa área, assim, que a gente precisa realmente estudar, enfim, e pensar, sobre, né, e de dica, assim, para quem quer ir para o lado do urbanismo, quer fazer algo, estudar mais Milton Santos, enfim, que dica você daria? Gente, primeiramente, ler muito, eu acho que não só Milton Santos, mas, assim, outros teóricos que eu usei, como o Santos Carrelli, tem a Paola Jax, tem uma outra professora de geografia, de geografia e antropologia, que é a Ana Clara Percibeiro, é a gente falar de cidade voltado para o homem, sabe, é a gente não falar tanto da técnica, mas falar de quem está usando e construindo essa cidade, então, assim, eu levo muito, o máximo possível, não só o que eles escrevem, mas outros trabalhos que questionam o que eles falam, eu gosto muito de, para entender, fazer mapa mental, eu gosto de escrever com as minhas próprias palavras, porque é uma maneira de ajudar a entender, ajudar a traduzir mesmo, porque é muito termo, é muita lógica, você se enrola, você fica muito perdido, mas uma hora vai, então é dedicação mesmo, é você querer, eu acho que quem quer escrever a monografia, como eu falei, é escolher um tema que goste, porque é você ali, um ano, falando, vivendo da tecnologia, porque, assim, vocês fizeram um PCC também, vocês sabem que é, você dorme e acorda pensando nisso, eu sonhava, acordava de madrugada, eu gravava áudio, para ter uma noção, porque eu sonhava com alguma coisa, eu falava, gente, de manhã eu não posso esquecer, aí eu gravava áudio, dormia de novo, acabou o PCC, ainda estava sonhando, mas, estou muito satisfeita, deu tudo certo, uma dica que eu tenho, assim, como, eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida, que foi uma dica da minha orientadora, que é, fazer um PCC, que qualquer pessoa possa ler, porque trabalho acadêmico não é só para a academia, ele é para chegar para as outras pessoas também, você está pesquisando, você está ali tendo uma sensibilidade em um determinado assunto, por que não outras pessoas de outros áreas lerem, sabe? Por que não outras pessoas começarem a enxergar a cidade, às vezes, começar a agir de uma outra maneira, porque elas lerem o que você escreveu? Então, eu acho que ter uma linguagem um pouco mais simples, um pouco menos rebuscada, tem a hora que precisa, mas, assim, eu acho que dá para escrever muito bem de maneira legível. e é isso, ler muito, gente, ler, se entregue, no PCC, é uma fase, vai ter hora que vai dar desespero, como todo trabalho que a gente faz, mas tem hora que você, quando você vê o seu trabalho pronto, nossa, você fala assim, eu fiz, eu não acredito que eu fiz, depois é só admirar, divulgar, e sim. Você falou isso da escrita simples, eu até conversei com a Lorena, falei assim, não, Lorena, está muito fácil de ler, eu estou até passada porque eu estou entendendo. E é muito importante isso, porque às vezes você está lendo e aí você, com um texto muito técnico, você tem que ler cinco vezes para entender, imagina a sua dificuldade para transcrever. Foi complicado, mas, assim, eu venci. E, gente, uma dica, de verdade, essa dica aqui está sendo um sonho eu dar essa dica porque, assim, para eu entender Milton Santos, eu tive que estudar muito outras pessoas que estudavam Milton Santos. E, assim, uma coisa que todas elas falavam é sobre indicações de livro, como começar a ler Milton Santos, porque quem tiver interesse de pesquisar vai ver que a obra dele é muito extensa, são, assim, 40 livros, vários artigos, ele escreve muita coisa, tanto na geografia, mas, assim, ele, inclusive, deu aula na USP de urbanismo, para vocês verem aí que a gente está mais próximo do que a gente imagina da geografia e das eficiências humanas, né? Mas ela é um livro, em particular, que chama Por Uma Outra Globalização, que é um dos últimos livros que ele escreveu, que ele conseguiu condensar toda essa obra extensa dele num livro só, que ele não é muito grande, ele tem uma palavra difícil ali, mas eu acho que para quem quer começar, para quem está aí na estrutura tentando entender um pouco mais sobre o social, eu acho que é um livro muito importante, é um livro, assim, que ele fala sobre globalização, fala sobre a construção do mundo, como o mundo é hoje, de uma maneira muito completa, eu já li algumas vezes, e toda vez que eu leio, é uma nova surpresa, uma nova descoberta, uma nova visão, então eu acho que é uma dica boa, para quem quer começar a ler, não precisa ler mil constandos todos, mas começar a ir para esse lado mais social mesmo, do urbano, eu acho que é importante. Como nossa indicação de hoje, convido vocês a ler o TCC da Larissa, está muito interessante, tenho certeza que vocês vão ter uma nova visão a respeito da cidade, e aprender também um pouco sobre esse conceito dos homens lentos, e Larissa, queremos muito te agradecer por você ter vindo aqui conversar com a gente, que seu trabalho, a partir de agora, dê muitos frutos, que tragam muitas coisas boas nessa nova etapa. Estou muito feliz, por esse reconhecimento mesmo, e por ter sido convidada, que eu acho muito legal, eu acho que, preciso falar, eu sou muito ouvinte de podcast, muito ouvinte de podcast inteiro, e assim, a gente não tem muitos podcasts de arquitetura, e eu acho que pelos episódios que eu citei de vocês, vocês têm um jeito muito divertido de levar, de falar, para quem é estudante, para quem não é, é muito legal, então, parabéns para vocês também. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz, que a gente possa, sei lá, ter outras parcerias, outro ativo, chamar que eu estou vendo. Vamos sim, vamos marcar. E as suas redes sociais, para o pessoal te seguir, onde que eles te acham? Então, gente, as minhas redes sociais, o meu pessoal é o lariccf, e atualmente eu tenho, eu estou montando um Instagram de arquitetura, talvez seja mais voltado para essa área de humanos mesmo, de escrita, de urbano, que eu acho que é o que eu gosto, que é a arquitetura Larissa Conceca, ainda não tem muito conteúdo, mas eu prometo que vai ter. E o meu trabalho, ele está disponível lá na plataforma Inju, é só vocês pesquisarem Arte de Caminhar, Larissa Conceca, que vocês vão me achar lá. A gente vai deixar na descrição do podcast, o link, e colocar também lá o link da Binho, que aí vocês podem ir lá e conferir, lá no Instagram. Está ótimo. Então é isso, não esqueça de acompanhar a gente em outras redes sociais, principalmente lá no Instagram. Seguir na plataforma que você estiver nos escutando, que é super importante. E é isso, até a próxima. Não esqueça de salvar o projeto. Tchau. Legenda Adriana Zanotto